E meu pivete val E aí banha Arrogaça regueira Olha a fumaça tá subindo 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 Os meus olhos vermelhos Eles são meus parceiros Pois se enxergam primeiro Alombrado parceiro Pancada para o Zé O que faz seu dinheiro O mundo o dia inteiro, tudo até de uma ponta Mas no final da conta Ele só quer que o tira onda O tira onda O tira onda Fica nessa lomba, tudo até de uma ponta Ponta, 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 ponta O tira onda O tira onda Eu disse que o tira onda O tira onda O tira onda Fica nessa lomba, tudo até de uma ponta E o tira onda 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 Olha a fumaça tá subindo Olha a fumaça tá subindo Portal Pagodão.net. Sucesso! Oi, 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 oi Aqui, ai, 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 ai Essa é pros parceiros, aqui, isso, torceiro do guê datado Que fica num beco Fumando sujeito Tudo daquele jeito Sabe qual é o segredo É que não tem preconceito Todos tem o direito Mas cuidado negão Cuidado com tanto preto Se a cabeça tá tonta Pode curtir a onda 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 Presta atenção pra curtir Pra curtir a onda Tem que ter atitude Pra curtir a onda Tem que ter atitude Seja pequeno, médio ou dedo Curtir a onda Curtir a onda Para curtir a onda 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 Precisa pequeno, médio ou dedo Curtir a onda E caso é pequeno, médio ou dedo Penny Drew 살��OL Curtir a onda Curtir a onda Curtir a onda Curtir Curtir a onda Curtir a onda لة de ferramar É ficar nessa lombra Lombra, lombra, lombra O Tiraão O Tiraão O Tiraão Assim, tradução, tradução A marca que veste, a marca que veste Nessa onda Nessa onda Nessa onda Nessa onda Nessa onda Nessa onda